Resultado da Quina, concurso 6245 de 19 de setembro de 2023. Resultados 34, 37, 48, 55 e 57. Teve 5 acertos, 2 ganhadores. Os 2 ganhadores ganharam 4.221.429,33. É brincadeira? É muita grana. 4 acertos, 67 ganhadores, 6.747,32. E o terno, 4.787, apostas ganhadoras de 89,94. E 2 acertos, 111.464, ganhadores de 3,86. Vamos ver agora mais detalhes. Um ganhador foi de Santa Terezinha de Goiás. Olha, Santa Terezinha de Goiás, um dos Felizardos. E o outro de São Paulo, capital. Esses foram os 2 ganhadores da Quina, concurso 6245 de 19 de setembro de 2023. Boa sorte aos ganhadores. E vamos lá ver da Mega e a Mega Sena. Vou puxar para lá. E a Mega Sena, concurso 2634 de 19 de setembro de 2023. O resultado foi 8, 27, 28, 32, 48, 56. E não houve ganhadores. A previsão de acumulado é 35 milhões, a estimativa. E a Loto Fácil, concurso 29, 08, de 19 de nove de 2023. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. Apenas um ganhador, 1 milhão, 595 mil e 626 e 13. Da onde foi? Rio de Janeiro. E no meu bolão aqui, ó. Fiz, eu fiz 11 pontos num jogo. Nesse daqui, eu fiz 11. Acertei 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 18, 22 e 24. E nesse daqui, eu fiz 12. Acertei os 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 e 20. Doze pontos, errei apenas 3.